E aí você tá olhando o programa e tá querendo trocar de carro, mas quer um carro com preço bom, um preço bem bacana. Então vem pra cá, JJ Batidos, na Monsenhor Gersino no bairro Itaú, tem JJ Batidos e a JJ Batidos tem pra você o carro batido e tem também o pronto. Aqui você escolhe o batido, você leva pra fazer com quem você desejar fazer, a hora que você quiser fazer e como você quiser fazer. Agora o pronto, é só você abastecer e sair por aí rodando. Afinal de contas, a JJ Batidos tem ofertas incríveis. Django, bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia a todos. Preparamos cinco ofertas de alto padrão pra vocês e quatro são 100% financiados, tá? Você não vai dar nada de entrada. Muito bem. Então confere comigo a primeira oferta. Eu tenho pra você aqui na JJ Batidos. Este Peugeot 207, ele é 1.4, é um completo 2010. Este financiar 100% é zero de entrada com parcelas de 650, 650 na parcela. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Mercedes-Benz, esta é uma ML350, é uma V6 Flex 2012. Pensa numa nave. É maravilhosa. De 142 mil por 100 mil, 42 mil de desconto. Isto mesmo. E o melhor, financia 100%. Você não mete a mão no bolso. Vem pra JJ Batidos. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela. Mais uma super oferta. Honda Civic. Este é um LXL 1.8. É um 2011, bancos em couro, é completão de 42 de 900 por 36 de 900. É 6, 6 mil de desconto e o melhor. O seu usado aqui na troca vai receber a melhor avaliação do mercado. Vem conversar com a equipe de vendas da JJ Batidos. Mais uma super oferta. Este é um Citroën C4 Palas. É um GLX 2010, câmbio automático. Ele financia 100%. Você não mete a mão no bolso e paga parcelas de R$ 799. R$ 799 na parcela. R$ 799 na parcela. Para fechar as ofertas da JJ Batidos, nós preparamos para você este Citroën C4 RET. É um GLX 2011. Este vai com IPVA 2019 e pago. IPVA paguinho. É um batido de R$ 26,900 por R$ 14,900. R$ 14,900. É R$ 12 mil de desconto. R$ 12 mil de desconto. E neste veículo aqui, ô Django, eu não chego a gastar nem R$ 5 mil para consertar, para deixar ele prontinho. Não, negativo. Este carro a gente já fez um orçamento completo dele. Vai gastar em torno de R$ 3 mil. Muito bem. Aqui na JJ Batidos tem o batido para você e tem também o pronto. Você escolhe. Afinal de contas, aqui tem ofertas incríveis. Esperando por você. Tchau. 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 Tchau.